Estamos aqui todos reunidos, ou quase todos, para reivindicar os nossos direitos. Neste caso, os direitos em causa são o subsídio de Natal correspondente ao ano passado, 75% do valor, e os ordenados que já se encontram em atraso, nomeadamente os ordenados de abril, maio e, por este andar, junho. Infelizmente é o que está a acontecer, são os salários em atraso e acho que esta é a altura ideal para o fazermos, para reivindicar tudo aquilo que é nosso, nomeadamente aqui na Móviflor e em outros sítios, aproveitar o dia, já que temos direito a ele. Como é que está a ser aqui este ato de greve geral? A adesão aqui em Braga foi boa, a nível Móviflor nacional também o feedback que tenho é que é geral mesmo, Viana está fechado, a nível de sul, lojas como Corroios, Setúbal e Rio de Moro estão a manifestar-se em frente à sede, no Green Park, a reivindicar aquilo que é nosso por direito e, pronto, são momentos que não são nada fáceis. Muita gente já suspendeu o contrato porque, devido à situação económica que estamos a atravessar por causa da empresa, somos obrigados a suspender o contrato. Quem está a conseguir levar a situação adiante está a manter o seu horário de trabalho, mas temporariamente. Pronto, sabemos que, pronto, ainda ontem recebemos uma intimação por parte da nossa administração, digo intimação porque pediram-nos para não fazer este tipo de manifestação às portas de loja porque iria agravar a imagem da empresa. A própria empresa, ela por si só já agrava, a própria empresa já denigra a própria imagem quando não tem material para entrega aos clientes. Estamos com entregas com atraso de seis meses, clientes já pagaram 60% do valor e até mesmo alguns a totalidade a encomenda, então há mais de seis meses à espera de material. Quem está a trabalhar tem que levar, entre aspas, com os clientes também nesse sentido e não é fácil, não é? E a própria política laboral da empresa parece não ser também neste momento? Não, inclusive disseram que poderíamos estarmos sujeitos a ter problemas se nos manifestássemos hoje em frente às lojas. Ou seja, sentiram algum tipo de pressão para eu estar aqui? Sim, exatamente. Mesmo assim vieram? Claro, nós não estamos a pedir nada de mais, só estamos a pedir a reivindicar aquilo que é nosso por direito, não é? Por isso nós não estamos a roubar, não estamos a fazer mal a ninguém, pelo contrário, por isso acho que toda a gente o deve fazer.